Saiu agora, 22h47, uma hora atrás, menos de uma hora atrás. Gaviões, a fiel se reúne com diretoria e funcionários da base do Corinthians e cobre explicações. Graças a Deus alguém vai tomar a ciência, não. O que a gente está tendo ciências, né? Mas a grande questão pra mim não é nem a ciência disso. É explicações, comunicação. Depois a gente tira as nossas conclusões, porque uma coisa é o Augusto, o Claudinez se explicarem. Outra coisa é a gente cair, ou pelo menos entender que eles estão corretos nas explicações. A gente tem que ter o senso crítico sobre tudo, certo? Mas pra isso eles têm que se explicar. E eu acho que a Gaviões está no papel dela e correta o papel dela, tá? Além do pedido do impeachment de Augusto Melo realizado por parte de alguns conselheiros, a segunda feira do Corinthians também foi marcado por uma importante reunião no CT da base. A reportagem do Matemão apurou que a liderança da Gaviões esteve no local e se reuniu com toda a diretoria da base do Corinthians. A cobrança foi por esclarecimento do que está sendo feito pela direção desde janeiro. Isso a diretoria. E vou dizer mais, viu? Tem que cobrar mesmo. E Augusto Melo tem que ser menos banana e começar a colocar esses vídeos na Corinthians TV. Está de sacanagem, viu? Precisa a Gaviões fazer o básico? Cobrar vocês? Tinha que fazer isso já há muito tempo. Além dos líderes da maior torcida organizada do clube, estiveram presentes Claudinei Alves, diretor da base. Valmi Costa, diretor adjunto da base. Claudinei Musa, gerente geral. Chicão, coordenador de transição. Batata, coordenador de base. Sandro Silva, coordenador de captação. E Valmi Cruz, coordenador de performance. A quantidade de novos atletas registradas do BID da CBF 22 para o sub-20 e 26 para o sub-27. Ou sub-17. 27 não, só 27 só o jogador conselheiro do conselheiro da base, né? O filho do conselheiro da base. A liberação gratuita de atletas que já pertenciam à base e as cifras envolvidas mensalmente no departamento foram alguns dos temas abordados pela Gaviões. Diretores e funcionários da base fizeram uma apresentação do que estava sendo feito no departamento. A Gaviões avisou que voltará ao CT da base outras vezes, inclusive já a reunião pré-agendada para o mês de setembro. A equipe da base do Corinthians segue viva no Paulista e no Brasileiro, enquanto a sub-20 deu vexame no Brasileirão, eliminado na primeira fase como 18º em 20 clubes, mas ainda vivo no estadual na categoria. Pronto, está aqui todos os que foram contratados, como eu disse para vocês, estava lá conversando com o nosso queridão, o Douglas, sobre isso. Só não tem aqui, obviamente, aqueles que saíram, né? Tem aqui todos que entraram, mas a matéria não tem como sair. Gostei, tá? Acho que a Gaviões está corretíssima com a cobrança, deveria ter sido feita, e a diretoria só está sendo cobrada desse modo porque é omissa e bunda mole. Se fosse, evidentemente, uma diretoria correta e transparente, já teria se posicionado e planejado com esses mesmos caras que fizeram a matéria com a Itatiaia, que devem fazer a matéria com com o nosso queridão o Globosport.com, eles vão fazer essa matéria sobre a base. Só que vocês têm a Corinthians TV cambada de carniça, certo? Vocês têm a Corinthians TV para fazer isso independente da mídia. Vocês têm o material para fazer isso, vocês têm os profissionais da área, vocês têm o acesso completo a imagens dos meninos, da base, da estrutura, para fazer essa miséria de forma coerente e ficam tomando pressão por serem bananas e omissos. Comunicação zero, já falei aqui sobre outros aspectos da comunicação do Corinthians. Vocês são umas merdas de profissionais. Não salva um no Corinthians, independente daqueles que saíram ou ficaram. Simplesmente, vocês não conseguem se comunicar com o torcedor em momento nenhum. Nem para fazer... A Gaviões foi para lá, a gente não sabe o que foi dito, como foi dito, como foi apresentado, o que foi explicado, se é coerente, se não é coerente, qual é o planejamento, qual é a estratégia de mudança do que estava sendo feito para o que está agora. Isso é bunda molice. Isso é uma falta de transparência e a Gaviões está em todo o seu direito. Certo? Está certíssimo sobre isso. Espero que essa miséria dessa diretoria comece a se comunicar com o torcedor. Precisa a Gaviões fazer isso? Precisa a Gaviões ir no Parque São Jorge para ficar batendo boca, pressionando o presidente por causa de patrocinador? Só foi lá porque são omissos. Só foi lá por conta de omissão. Falta comunicação nesse Corinthians. Falta a relação com o torcedor que esses bunda moles não conseguem fazer. Certo? Na minha opinião, a Gaviões, como tem representatividade em chapa dentro do clube, em cobrar esses pseudo-conselheiros que merecem manter essa zona com fins pessoais dentro do clube, cobrar é seu fundamento. Concordo. E eu acho que a Gaviões com o Alê... Eu só discordo do Alê em um aspecto. O Corinthians tinha que virar sábado. E ele já se posicionou contra. Assim como o discórdio do Augusto Mello nesse aspecto que também já se posicionou contra. Assim como o Tuma já se posicionou contra. Assim como o Rosala não entende que há cenário com a questão da safra. Todo mundo... Não sei se a Gaviões tem... Não sei qual é o interesse da Gaviões em manter o Corinthians na estrutura arcaica que possui. Mas fora isso, fora isso, a Gaviões se posiciona de forma muito coerente. Foi nas palavras, foram nas atitudes foram nas atitudes quando necessário. Primeiro foram de forma inteligente, racional e depois foram na raiz. Que é o protesto. Está dentro do jogo de uma torcida organizada. Cobrar, fiscalizar. Fiscalizaram, entenderam que não há êxito. Vai ter que protestar mesmo, pô. Que é isso que a torcida deve ter feito há muitos anos atrás. Mas... A só que, teşekkür ederim. Obrigado.